canal abelha rainha e sua prolete pessoal vou mostrar pra vocês aqui depois daquele processo que vocês viram no canal aquele onde a gente está reaproveitando os favos velhos derretendo vocês viram lá e o rapaz inventou o derretedor agora depois que derreteu é o processo de fazer a lâmina e agora nós estamos passando aqui no cilindro para averolar vocês podem ver que a gente está utilizando aqui é foi estudar fez um estudo de várias formas mas ela estava colando aqui no cilindro agora ele passou no está envolvendo num plástico e aí fica fácil aí vale de experiência pra vocês não ficar quebrando a cabeça aí é uma dica olha o menino está caprichoso o negócio saindo padrão isso evita a gente ter o gasto dá pra ver aproveitar a cera os favos velhos e aí ó fica de primeira pelo menos aí é uma cera que você sabe que é pura né ó aqui bonita aqui é só mandar no quadro já era beleza pessoal dá um like aí compartilha e agradecemos por aqui ficar com deus tchau obrigado